Hoje eu passei aqui em Punta Cana, venci de buggy no Buggy Adventure, olha só quantos buggy eles tem aqui. Acho que vai ser show de bola, em torno de uma hora de passeio a gente mesmo conduz os buggy até praias e cachoeiras aqui na República Dominicana. E vamos ver como é que vai sair isso aí, e vamos ver se a gente vai se sujando muito, pelo que a gente pode ver, olha como é que os bugs voltam. Eles tem bugs pra duas, pra três, pra quatro pessoas, ou seja, dá pra vir de família também. E tem quadriciclos, podem ver? Tem quadriciclos. Acho que vai ser muito legal, então vamos curtir aí Buggy Adventure aqui em Punta Cana. Passeio de buggy! Passeio de buggy! Olha isso! Olha isso! Olha isso, olha isso! Soca um pistão! Ayrw! Vamos返ódrom o carro! Vamos acessar o motor! Vamos acessar o motor! É nóo PC. Agora me retome,iva! Hoje um banho, a gente olha pra segunda parte do buggy, muito legal. Não? Está. Deixar cá. Brasileiro, indio-brasileiro. Grazie. Eu não falo do brasileiro, eu não falo muito de samba em casa. Filma! Vamos lá! Agora é colar, rapaz! Chegamos à praia de Macau, uma praia mais ou menos que nem a ilha Saona. Olha só que beleza. Olha essa água. E no final do passeio a gente chega aqui. E no final do passeio a gente chega aqui. E pode tomar um banho e ninguém volta pra casa sujo. A gente volta limpo. Então vale muito a pena aí fazer esse buggy adventure. Valeu! Até mais! Tchau! 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 Tchau!